Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Grisara hoje lançou aí os desafios da segunda semana do passe de batalha dessa temporada 6 Então aqui dou algumas dicas simples de como resolver cada um desses desafios O primeiro é para você visitar todas as áreas corrompidas aí no mapa Sete áreas corrompidas Eu não sei se eu preciso marcar no mapa onde é que elas ficam, né? Porque são as runas, dá pra ver muito bem onde que ficam essas áreas Então você tem que visitar todas aí no mapa Pode ser até na mesma partida se você quiser O segundo desafio é para você usar as pedras sombrias em diferentes partidas Três pedras sombrias em partidas diferentes Bom, as pedras sombrias também ficam aí nessas áreas corrompidas, ali nas runas Então você vai resolver basicamente o primeiro e o segundo desafio juntos, ok? Só que esse segundo desafio você tem que fazer em diferentes partidas Então não adianta você usar aí 15 pedras corrompidas em uma partida que não vai contar 15 vezes no desafio Apenas uma vez, ok? O terceiro desafio é por estágios O primeiro estágio é para você causar dano com rifle de assalto a oponentes 200 de dano com qualquer rifle de assalto padrão aí do jogo O segundo estágio é para você causar 200 de dano com rifle de assalto de rajada, tá? Tipo a K-47 ou até mesmo a Famas E o último e terceiro estágio é para você causar 200 de dano usando aí rifle de assalto com silenciador, ok? Agora vindo aqui para os desafios do pessoal que tem o passe de batalha pago O primeiro deles é para você eliminar um oponente a pelo menos 50 metros de distância Um oponente Então, mano, você tem que eliminar um oponente de uma distância um pouquinho longe, né? Então se você é bom de sniper, você vai fazer essa missão com mais facilidade E lembrando que você não pode resolver as missões aí semanais no modo parquinho, tá? Então você tem que fazer em alguma partida Então eu recomendo a você usar uma sniper, obviamente Mas você pode também matar de rifle a 50 metros de distância Também não é uma distância super, super gigante, ok? Outro desafio é para você causar dano com pistolas a oponentes 500 de dano aí com qualquer pistola Você não precisa eliminar os oponentes Somente causar dano Você pode, por exemplo, nocautear um inimigo no modo 50-50, esquadrão ou dupla E quando ele estiver no chão, você dá dano nele caído Que também pode contar aí nesse desafio O penúltimo desafio da semana 2 É para você eliminar oponentes com submetralhadoras 3 oponentes Essa missão sim você precisa eliminar Porém você pode nocautear um inimigo Seja no modo esquadrão ou dupla Com qualquer arma e quando ele estiver no chão Você elimina de submetralhador Que contará nesse desafio E a última missão dessa semana 2 Também é por estágios O primeiro estágio é para você causar dano Com rifle de caça a oponentes 200 de dano O segundo estágio é para você causar 200 de dano Usando uma sniper de bolt action Aquela padrãozinha que acho que todo mundo gosta dela E o terceiro e último estágio É para você causar 200 de dano Usando uma sniper pesada Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou e esse vídeo foi útil para você Deixa seu like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para o seu amigo também Aquele seu amigo aí que adora fazer os desafios da semana Para ele ficar sabendo como que resolve aí Os desafios dessa semana 2 E também para ele upar junto com você E o passe de batalha Pegar aquela skin bacana E pelo que deu para perceber Epic Games realmente está mudando os desafios aí Dessa temporada 6 né Colocando desafios diferenciados Uma coisa que eu achei realmente bem interessante Mas então é isso aí galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.